Agora nós vamos inserir os códigos captados do nosso controle infravermelho dentro do Arduino Mac. Então vamos lá, após ter captado, inserindo os códigos infravermelhos dentro do código do Arduino do corpo do robô, após ter captado os códigos desejados do controle remoto, chegou a hora de inserir os mesmos dentro do nosso código definitivo. Basta copiar e colar os códigos nas respectivas funções. If, uma função condicionais, if, dentro do, correlacionadas as funções desejadas. Correlacionadas as funções desejadas, correlacionadas, relacionadas as funções desejadas. Então a gente pode colocar aqui o botão 1, a gente pode botar aqui ó, conversar, botão 2, aí pode colocar essa mesma correlação aqui ó, emoção. Botão 3, objeto, cabeça, braços, luzes, movimento, beleza? Então a gente vai fazer tudo isso aqui agora. Vamos abrir aqui o nosso código principal, que é esse aqui. E vamos procurar essas funções aqui ó, rotina, rotina de sinal IR, tá? Sinal IR é esse aqui ó, sinal IR. Então basta você copiar e colar, aqui tá? Dentro de cada um, beleza? Então vamos colocar aqui. É, ó, conversar, é esse aqui. Aí lembrando que sem ex-decimar você tem que colocar esse 0x. E vamos colocar aqui ó. É, função 01, conversar, ativada, beleza? Vamos colocar pra cada um. Função 02, emoção, esse código aqui. Você vem aqui, e copia aqui, tá? Aí você vem aqui, pra você, aqui dá um CTRL V. Aí você coloca assim, função, emoção, ativada, beleza? O 3, que é objeto. Aí você coloca aqui, função 3. O 3, objeto ativada, o outro, o 4, aí você coloca aqui, função 4. Função 4, cabeça, né? Cabeça ativada. Os 5 braços. Lembrando, a gente vai colocar antes, tá? Tem que colocar antes aqui, e depois executa. Função 5, braço. Bora colocar, opa, braço. Vamos colocar aqui, dar o CTRL X aqui. Colocar em cima, antes da função. Função 2, 3, 4, 5. Aí falta a função 6 e a função 7, né? Ainda faltou um IF aqui, tá vendo? Função 6, luzes. Função 6, luzes ativada. E aqui, movimento. Função 7, movimento. Função 7, opa. Função 7. Movimento ativada. E aqui, a função de rotina tem que ser essa aqui, né? Efeito, movimento. Tá? Movimento em braço, movimento em cabeça. E aqui, efeito, movimento. Efeito, movimento. Olha o robô que vai se movimentar. Pronto, beleza? Então, assim que você copia, né? Coloca os códigos dentro da função principal. Beleza? E aí, na sessão de teste, eu vou testar esse código aqui por completo com você. E aí, na sessão de teste, eu vou testar esse código aqui por completo com você. Obrigado.